Olá, a nossa dica de produto hoje nós vamos falar sobre aplique em EVA. Geralmente os apliques em EVA você pode estar usando nas festas de aniversário ou pode estar dando de lembrancinha também. E temos alguns personagens que geralmente nas festas você vê muito, principalmente festas de criança e é muito interessante. Aqui nós temos o Homem-Aranha, um aplique em Homem-Aranha perfeito, muito bem feito com as cores, os recortes você vê que são os recortes assim mínimos detalhes que às vezes você fazendo às vezes fica mais difícil. Então nós personalizamos aqui os apliques de acordo com os personagens. E você pode também estar encomendando esses apliques em maiores quantidades, porque você de repente pode chegar aqui e a gente tem pouca quantidade, mas você pode estar fazendo um pedido também. E além disso, se você tiver algum personagem que a gente não tem aqui, a gente pode fazer um orçamento e ver a possibilidade de estar adquirindo para você também. Aqui nós temos os palhacinhos, olha que gracinha, para as festas de aniversário de criança. Temos o Patati Patatá, a dupla perfeita do Patati Patatá. Geralmente as crianças amam esse tipo de personagem, então nós temos aqui também Patati Patatá. Temos o Mickey e a Minnie, são muitos detalhes e eles estão em alto relevo e você vê que fica muito bem feito, os recortes são bem interessante e bem feitos também. E temos a Minnie, rosinha e ela com vermelhinho também. Ou se você quiser de outras cores também mudar alguma coisa, a gente vê essa possibilidade também. Temos aqui da princesa, olha que lindo esse aqui, da princesa. E qual a sugestão né? Desses apliques? Você pode estar usando na decoração da sua festa, você pode usar como lembrancinha, enfeite de mesa, para personalizar a sua festa. Pode fazer outros tamanhos também. Se você pode trazer de repente alguma coisa que você já pensou, idealizou e a gente vê a possibilidade de estar fazendo um orçamento para você, para ver quais os tamanhos que você quer e fazer uma festa bem interessante, né? Além disso, nós temos também outros tipos de... Essa aqui é uma pequena amostra, né? Temos aqui a joaninha, temos a vaquinha, né? Às vezes você faz uma festinha na fazenda, então tem a vaquinha, tem outros bichinhos também que você pode estar colocando. Temos aqui o rostinho da bonequinha, né? Às vezes você pode colocar um palitinho, né? Para colocar no enfeite da mesa também. E temos a galinha pintadinha, esse modelinho aqui e tem outros modelos também. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, o aplique em EVA de personagens e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau!